Música 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 E aí Ah E aí E aí E aí Ó E aí E aí Tá tudo? Aham Peraíba Peraíba Acho que não tem o atar O atar não é? Vídeo, vídeo Vídeo Falei Colabore A primeira vez Desiclos Vídeo Vídeo Falei Colabore Falei Falei Sem O que é isso? O que é isso?